KUNAI ROBO SENSHIN BIG KENPERA Bom dia, bom dia pra vir Bom dia, bom dia pra vir Sabe o que a gente nunca mais fez? Sabe o que a gente nunca mais fez? Posso cantar pra vir? Não, eu que dei a ideia porque eu não canto Mas eu quero cantar Não, mas que pena, você devia ter cantado Não, não, daqui é meu, eu vou cantar GAIOU CENS AQUI Você conhece a plantação de bilionário? Risado que bilionário entrou nessa porra aqui Olha que ideia de merda Jô, o que você anda fazendo, João da Vida? Fala de milionário, fala alguma coisa que não envolvendo milionário Eu tô feliz, hoje o Bolsonaro não vai se eleger mais Ele vai se tornar inelegível Por causa dos crimes que ele cometeu na porra do governo Eu tô com sono, velho Gravei aqui agora, estamos gravando em seguida Eu tô com sono O que que não vai gravar hoje, hein? Ele vai gravar propagandas contra a pirataria E como eu gosto de enfiar causa social em tudo aqui, ó Pirataria vai destruir a artista É a coisa mais idiota que já existiu nessa porra Que é rico tentando falar bem assim Compre original porque é melhor Assiste pirata ou não é a mesma bosta Se você quer pagar, paga Mas não enche o saco de quem vai piratear, entendeu? O que que pirataria não é crime? O que é crime é comercializar em cima de pirataria Não tem problema nenhum você comprar seu DVDzinho pirato O problema é você vender o seu DVDzinho pirato Se eu pegar tudo que existe e só jogar em... Igual a p*** nós faz Não é crime Porque eles não tão cobrando Eu ganho em cima dos anúncios É uma linha cinza Eles tão quase cometendo um crime Mas não chega a ser um crime É só no pirateia jogo índio, né cara? Que os cara já é pobre HD, né? Sabe o que dava pra nós ver? Campanha eleitoral antiga também Eleitoral antiga é foda Caralho Lembra do Tiririca só A do Tiririca é boa Mas tem altas que é muito engraçado Cheguei Olá papai Oi, como vai meu campeão? Bem Olá meu amor O que eu acho mais engraçado nas propagandas antigas Que tipo eles pintam uma... Uma... Uma família americana Um homem, uma mulher e uma criança Puto exemplo americano mesmo, né? Tão fazendo certo, afinal todos nós somos americanos É o que eu digo dos estadunidenses, caralho Não é errado falar americano Estados Unidos da América Igual os Estados Unidos do México Faz sentido você falar americano Porque eles são americanos Mas a gente também é americano A gente é latino-americano Respeita a nossa cultura A gente é a nossa cultura Que nós é latino-americano Ah, você viu o pessoal puto do bagulho do encano? Você não viu a treta que deu no encano? Os latinos se uniram quando estão no desenho? Por quê? O que aconteceu? Porque um artista Ele fez um desenho lá de encanto Com todos os personagens lá juntos Que por causa que tava com mais iluminação Deixou a pele deles um pouco mais clara Aí os caras falando bem assim Ah, 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 ah Racistas de bota no latino-branco E os gringos tava achando que não existe latino-branco Os americanos tava falando que não existe latino-branco Ah, ah, os americanos Mas é que a gente já sabe que Passou pra cima do México é tudo racista Vou ser sincero Eu gosto muito dos latino-americanos Porque eu acho do caralho do latino-americano Porque foi explorado pela Europa, tá ligado? Ah, você acha do caralho a gente ter sido explorado pela Europa? Não, eu acho o povo do caralho Eu não sei se você viu a nova série da Disney Começa aqui o desenho-espaço no México O que que acontece? Amarelo Ah, é óbvio, né? Porque lá não existe cor lá no México Lá no México é amarelo Mano, você já viu o Cobra Kai? Quando eles vão pro México Tá normal, ele chega no México com amarelo Por quê, cara? Trata bem a realidade aqui, ó Porque todo... Por que que do nada apareceu? Do nada, velho Do animaníaco Que que é? F***! F*** aí, animaníaco A casa é lotada porque mexicano só serve pra ter filhos, né? Sabe como que é o nome de uns caras aí, Jô? Nacho Big Nacho Bem pouco estereotipado, né? Saco Tipo, uma coisa É você, tipo Colocar o nome dos personagens de Ramon Guel Mas coloca o nome do cara de Nacho, velho Nacho Comendo O Jô morreu, ele não tancou o bagulho É que o nome da cidade que ela mora é Terremoto Siri Olha essa porra desse bando racista do caralho Sinceramente, se você defende esses merda desses Estados Unidos deles do caralho Você tem que tomar no teu c*** Vamo voltar, Jô Não assisti a pirataria aqui, Jô Minuto de porra nenhuma Vamo trabalhar aqui nesse caralho Como foi seu dia? Bem Olha o que o inteligente de seu pai comprou pra você Um filme pirata Que ainda não chegou ao cinema Não, como que o cara consegue pirater um bagulho que nem foi lançado no cinema? Um amigo de um amigo de um amigo de uma amiga que comprou com perigo Ah Sabe o que é o mais engraçado? Eu vejo comigo que essas paradas não funcionam Porque eu sempre fui uma pessoa que tinha DVD e eu tinha comprado tudo DVD pirata Três por dez É, três por dez Tipo, quando eu compro Quando eu tinha dinheiro pra comprar filme Que não era sempre Que eu comprava aqueles DVD de anime Não sei se você lembra É uma merda Tchau Completa Eu assisti Shaman Kings Aí tipo, nunca foi DVD pirata Sempre foi DVD Eu nem sabia que existia o original, caralho É que os DVD era assim, tá ligado? Um bagulhinho de plástico Com CD com a flor escrito em beija-flor, tá ligado? Você tinha que marcar o DVD com um canetão permanente Pra você saber qual filme que era aquilo Eu nunca entendi, tá ligado? Eu fazia isso Só que toda vez que eu fazia O CD estragava Eu não queria estragar o bagulho do beija-flor Então eu escrevia atrás, tá ligado? Porque não tinha nada Legal, papai Quer saber uma coisa? O que? Eu também sou muito inteligente Ah, você é? Sou E por quê? Veja, me conta Eu quero saber o porquê que ele é inteligente Só que o que é mais legal O jeito que a mulher eu ia pra ele, tá ligado? Não compro DVD pirata Mas sabe o que minha mãe fazia quando meu pai comprava DVD pirata? Absolutamente nada Porque ela não era louca o suficiente de pagar 60 conto num filme original Que legal tem uns DVD pirata que tem até os bagulhinho original, tá ligado? Tipo aqueles joguinhos que tinha no DVD Nossa, do caralho! É que tirei nota 10 Super pirata Como super pirata? É que copiei a prova do Luiz Um amigo meu O maluco tava no examininho pra copiar o bagulho O que que DVD tá tocando agora? Tchuuu... Noooooooo Esse cara parece a porra do Cavaleiro da Lua Ele não parece o cara que dirige o táxi no Deadpool, velho? Parece igualzinho Como assim copiei a prova do Luiz? Ué? Tirei 10 Pirata Como o teu filme aqui A concepção dos cara Copiar uma prova é a mesma coisa que você comprar DVD pirata Beleza, Governo Federal Enfia o dedo no meu cu Enfia uma colher de farofa no cu E faz um virado de merda Os filmes piratas tem imagem ruim Mas a sua como pai fica ainda pior O que você está ensinando a seus filhos? Eu acho que a última problema do meu pai É se eu vou tá comprando DVD pirata, tá ligado? Eu acho que o principal é que ele não quer que eu compre... Filha, tudo bem? Olha o filme que eu comprei pra gente assistir juntos Oba! Legal! Ah, carruagem Acho que não existe Filme Olha Escreve certo, caralho! Ah, meu diabo! Comprei um filme que nem existe nessa porra, velho! É o pirata que os caras tem o filme antes de lançar É por isso, o pirata futuro Eu queria saber quando que ela comprou esse filme aqui Porque eu quero comprar lá também Porque já vem marcado Um DVD brancão, né? Não tem nenhum desenho Cadê o beija-flor? Cadê o beija-flor? Cadê o beija-flor? Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata Muito obrigado por ter ajudado nós a comprar os armamentos a esse Certo, mano? É esse é, vale aí, é nois! Compre um DVD pirata, automaticamente você dá dinheiro pro CV, né, velho? De que o CV, ele faz mais dinheiro com DVD pirata do que com cocaína Caralho! Isso daqui, sem brincadeira Se você procurar relato na internet De cara que foi tipo Cê sabe que o Bombapet ele é criado por um cara Por um cara só até hoje É o mesmo cara que faz o Bombapet Ele não para Ele não para Tem vários cidadãos que falam bem assim Eu consegui pagar a faculdade do meu filho por causa desse jogo O pessoal pegava a ISO, baixava e colocava no CD Muito pai de família conseguiu sustentar a casa por causa desse jogo Querendo ou não, lançava toda semana essa porra Tá ligado Dragon Ball tem caixa de 4 que os caras tão fazendo? Os caras que baixam a ISO, que é de graça Cê baixa a ISO e você pode colocar no CD Porque daí quando os caras botam pra vender e tudo mais O pessoal vai lá, liga o jogo no Playstation 2, tem um aviso lá Tem de graça pra você baixar na internet, no site, tá, 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 tá Se você comprou, você foi burro Vai ter proteção de todo mundo se você comprar DVD pirata Cês viram aí Imagina se você é roubado na rua e um cara desse daí viu Que tal, esses caras que roubam, eles não vão te roubar pra você comprar, tá ligado? Tirando isso do meu cu, tá ligado? Porque é exatamente desse jeito que eles faziam propaganda Tirado do cu DVD, DVD, show, filme, desenho Ô chefia, fica à vontade Isso aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho não, né? Ô patrão, esse daí, isso é coisa boa Pessoal, não é por nada não, mas não existe essa porra de estragado Fala aí pessoal, vou fazer um desafio aqui pra vocês Eu quero ver quantas vezes o Coquinha gaguejou nesse vídeo aí Cês contarem aí, comenta aí embaixo Paílho com DVD também não, o estragava porque tava velho Você não sabe que antigamente os caras gravavam DVD, esses bagulhos nessas porra aqui, velho Mano, isso daí tem quanto de memória, cara? Dois DVD Um PC nos anos 90 Porra, eu preciso disso daqui pra dar 1% do pendrive Maravilha, tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora Cê vai levar 3 e vai me pagar só 2 Só que acho que eu tô sem troco Então eu troco pro senhor Eu posso dar o troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado É sério que isso daqui vale mais do que o DVD e a vida inteira desse cara aí Nunca vai conseguir pagar essas balas que ele deu de troco, velho Nunca pergunte a uma mulher, sua idade, a um homem, seu salário, a USBT, onde eles conseguiram essas balas? Deixe o seu like, se inscreve, vira e-mail, segue a gente no Twitter, no Instagram e no site roxo Música Música Música